Olá pessoal, aqui é o Márcio Acabe e agora eu vou fazer uma aula bem rápida para ensinar como inserir vídeos do YouTube no PowerPoint. Vamos lá, eu tenho esse vídeo que é da minha palestra na Bet Brasil Educar, eu vou copiar aqui o endereço do vídeo, eu vou lá no PowerPoint, eu vou inserir, você escolhe a aba inserir aqui no menu e vídeos, aí você tem a opção vídeos online. E aí ele vai colocar a opção de você escolher no OneDrive, que é o drive da Microsoft, mas você tem aqui o vídeo, então eu posso colar. Também tem a opção de colar o código do vídeo aqui diretamente, mas aqui no YouTube é mais fácil. Às vezes dá esse errinho que aconteceu aqui, eu não sei por que razão eu coloquei o link e ele não achou. Então você pode digitar simplesmente Bet Brasil Educar 2017, ele vai localizar os vídeos, aliás tem vários vídeos meus aqui da Bet Brasil e a da palestra é esse vídeo. Então basta você selecionar e inserir. E aí ele já insere o vídeo. Bem prático, bem fácil e aí quando você apresentar, quando quiser dar o play no vídeo, você clica no vídeo. E aí ele abre o YouTube, logicamente precisa ter internet para apresentar. A sugestão sempre em palestra é você colocar o vídeo... Olá pessoal, aqui é o Marcel Cabe. É sempre você colocar o vídeo embutido, mas quando você está fazendo alguma coisa que ainda não está finalizado, é bem mais prático você fazer o vídeo diretamente do YouTube. Ok pessoal, um abraço e até a próxima aula. Música 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 Obrigado.